No vídeo de hoje, vamos aprender a usar o prompt de comando do Windows, o nosso querido CMD, para solucionar diversos problemas em seu computador, como por exemplo, reparar arquivos do Windows, gerar relatórios completos da sua internet, solucionar problemas de conexão ou até mesmo, reparar o seu HD ou o seu SSD. Tudo isso e muito mais. Vou ensinar o todo os 6 comandos, que todo mundo deveria saber. Ficou curioso? Então assista o vídeo e me conta quais comandos você já conhecia e quais você nunca ouviu falar. O primeiro comando que podemos usar no CMD é muito legal e tem grandes chances de você nunca ter ouvido falar sobre ele. Ele é conhecido como Safer e uma tradução bem literal seria algo como o mais seguro de todos. Esse comando possui duas funções bem interessantes. A primeira delas seria exclusão irreversível. Provavelmente você deve estar se perguntando, para que serve a exclusão irreversível? Ela apaga todos os dados do meu computador? Calma, jovem gafanhoto, eu já vou responder essas perguntas. Se você é um usuário com conhecimento um pouco mais avançado, você já sabe que deletar os arquivos do Windows e esvaziar a lixeira não significa que eles serão excluídos para sempre em seu computador. Eles ainda ficam salvo e qualquer pessoa pode recuperá-los facilmente, utilizando programas de recuperação de arquivos, principalmente aqueles que foram deletados recentemente. E geralmente, quando os arquivos são deletados, eles ficam marcados como espaço livre, ou há um espaço a ser utilizado. Para que isso não aconteça, vamos abrir o CMD como administrador e utilizar o comando Cipher barra W. Em seguida, a letra da unidade que deseja executar a exclusão irreversível. No meu caso, eu utilizei a letra F. Esse comando vai substituir qualquer espaço livre em uma unidade, garantindo que nenhum arquivo excluído possa ser recuperado. Lembrando que ele apenas substituirá esse espaço vazio na unidade, basicamente escrevendo um arquivo enorme. Se você continuar atualizando o Explorer, poderá ver que ele continuará aumentando de tamanho, substituindo qualquer espaço livre na sua unidade. E logo em seguida, apenas se exclui quando o processo de preencher todo o espaço livre em seu HD ou SSD terminar. Mas B7, por que eu iria utilizar esse comando? Geralmente as pessoas me perguntam isso. Você só vai utilizar esse comando no CMD antes de você vender o seu computador ou depois de apagar arquivos importantes. Basicamente, eu acabei de desmascarar inúmeros programas pagos que cobram caro para realizar esse simples procedimento em seu computador. Agora é a hora que eu sei que você vai deixar um comentário aqui no YouTube, pelo menos mandando salve, porque além de ensinar um comando no Windows, eu acabei de ensinar a poupar muito dinheiro e se livrar de uma dor de cabeça futura quando você vender o seu computador. Mas calma que ainda não acabou. A segunda função desse programa vai abrir a sua mente, porque existem inúmeras possibilidades. A segunda função desse comando é criptografar pastas ou arquivos em seu computador. Realmente é algo muito útil. Eu vou deixar com uma curiosidade, pois eu quero ensinar mais sobre essa função e várias outras no vídeo sobre segurança no Windows. O segundo comando que vamos aprender nesse vídeo é muito utilizado no CMD e provavelmente você já ouviu falar sobre ele. Mas existem algumas dicas bem interessantes ao utilizar esse comando. Sim, eu estou falando do ipconfig. Esse é um comando muito útil que você já deve conhecer. Ele basicamente mostra informações sobre todos os adaptadores de rede como o endereço IP do seu adaptador. Mas é aí que entra o pulo do gato. Se você digitar ipconfig barra ao, ele mostra mais informações, ainda mais detalhadas, incluindo o endereço MAC, também conhecido como endereço físico do adaptador, que é muito útil para identificar dispositivos desconhecido. O outro comando muito utilizado quando o assunto é ipconfig seria ipconfig barra flashdns. Ele limpa o cache dns, que é basicamente apenas uma lista salva de quais endereço IP corresponde a quais sites. Às vezes pode ser muito útil utilizar esse comando. Principalmente se você estiver tendo problemas para acessar determinados sites em seu computador. Uma dica muito importante. Você pode também utilizar esse comando após reiniciar o seu mondem ou seu roteador. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. O terceiro comando que vamos aprender a usar aqui no CMD vão ser três comandos diferentes. Mas eu vou combinar como se fosse um único comando, para facilitar a explicação, beleza? Com esse simples comando que vamos utilizar no CMD, podemos resolver diversos problemas em nosso computador. Como por exemplo, lentidão no computador após alguma atualização do Windows. Ele também ajuda a resolver aquele programa muito conhecido, que seria o HD ou SSD a 100% de uso. Ou até mesmo corrigir quedas de FPS durante a execução de algum jogo. Em alguns jogos, você percebe alguns engasgos ou pequenas quedas de FPS, conhecida como stutters. Boa chance de ser algum arquivo ausente ou corrompido no Windows. Sim, eu estou falando da ferramenta verificador de arquivos do sistema. Para reparar os arquivos do sistema ausente ou corrompidos. Para utilizar esse comando, vamos executar o prompt de comando CMD com privilégios elevado, administrador. E executar um comando por vez, na ordem que aparece no vídeo. Lembrando que o comando mais popular entre eles seria o SFC barra scan now. Agora temos um outro comando clássico, é essencial. Na minha humilde opinião, todo mundo deveria conhecer ele. Sim, eu estou falando do verificar disco ou check disk. Ele é facilmente um dos comandos mais importantes de todos. No geral, ele tenta reparar erros no disco, tanto SSD ou HD. A maneira mais típica de executar esse comando é digitar check disk, em seguida qualquer letra de alguma unidade que você deseja verificar. No meu caso, eu vou usar a unidade C. Então seria C2 ponto barra os parâmetros barra F barra R. Mas geralmente eu recomendo verificar todas as unidades em seu computador. Utilizando esse parâmetro, check disk barra F barra R barra B. A ferramenta para verificar erros de disco e setores defeituosos tentará repará-los, na maioria dos casos. Provavelmente aparecerá uma mensagem informando que o comando exigirá que reinicie o PC para que ele possa ser executado. Aí você vai escolher se você quer ou não, especialmente se for uma unidade do sistema, pois terá que ser executado enquanto a unidade não estiver em uso. Mesmo que seja uma unidade secundária em seu computador, como por exemplo a unidade D, geralmente aparece essa mensagem. Recomendações importantes. Tem em mente que é perfeitamente normal ele ficar parado em alguma porcentagem, dependendo da quantidade de arquivos corrompidos em seu computador. Essa tarefa não pode ser interrompida, então tenha bastante paciência. E se você estiver usando um notebook, mantenha ele conectado na energia. Se você for uma pessoa ansiosa, faça essa tarefa à noite. Lembrando que ela pode demorar em média 40 minutos e o tempo recorde que eu já vi alguém deixar essa tarefa executando em seu computador foi de 9 horas. Mas era um caso bem atípico, a pessoa tinha 2 terabytes em um HD extremamente lento. Então eu creio que isso não vai ser nenhum empecilho para você, porque eu tenho certeza que no seu computador deve demorar algo como 30 minutinhos. O próximo comando que vamos usar no CMD anda de mão dada com o gerenciador de tarefas do Windows. Provavelmente você já passou por uma situação onde o programa continuava em execução em seu computador. E você tentou finalizá-lo em seu gerenciador de tarefas e ele continuava em execução, meio que obrigando você a reiniciar o PC. Isso realmente é algo muito chato. Como podemos ver no exemplo, o bloco de notas não finaliza o processo pelo gerenciador de tarefas. O processo do bloco de notas insiste em continuar em execução. Eu posso fazer isso um milhão de vezes, o resultado vai ser o mesmo. Nesse caso, o comando taskkill pode funcionar. Dito isso, o que você precisa fazer é digitar o comando no CMD como administrador. Taskkill, barra F, barra T, barra IM, o nome do processo, no nosso caso seria o bloco de notas. Ficando da seguinte forma, taskkill, barra F, barra T, barra IM, notepad.exe. Você também pode usar o PID, que seria o ID do processo. Com o próprio gerenciador de tarefas aberto, você pode ver essas informações na aba detalhes do gerenciador de tarefas. Agora que você tem o ID do processo, você pode usar o comando dessa forma. Taskkill, barra F, barra T, barra PID e o ID do processo. O parâmetro taskkill também encerra todos os processos filhos iniciados por aqueles programas que não finalizam em seu computador. Se você organizar por nomes, você vai ver que programas tem vários processos similares, até mesmo com o mesmo nome. Se você observar, o Google Chrome é um deles. Ao executar o comando taskkill, você também finaliza todos esses processos secundários que o programa estava usando. Além de fechar programas que não querem ser finalizados, esse comando também é muito útil caso você abra vários processos de uma vez em seu computador. E você nem sequer consiga finalizá-los, porque um vai ficar sendo aberto, o outro, o outro, o outro. E meu Deus, isso realmente dá um desespero. Mas, lembre-se de uma coisa muito importante. Antes de executar esse comando no CMD, verifique se você abriu o CMD como administrador, para que ele funcione corretamente. Esse vai ser o último comando que eu vou ensinar aqui no vídeo. Lembrando que existem vários outros comandos que você pode usar no CMD. Mas, antes de ensinar esse último comando, se você ainda não é um inscrito, clique aqui no botão inscreva-se para fazer parte da nossa comunidade. Que assim como você, está cheia de pessoas apaixonadas por tecnologia. Agora que você já se inscreveu aqui no canal, que tal aprender a gerar um relatório completo da nossa conexão Wi-Fi? Após abrir o CMD como administrador, digite Net WLAN Show ULAN Report. Nossa, claramente eu não consegui falar isso. Mas, é só você escrever conforme aparece na tela. Após alguns segundos, o arquivo de relatório será criado. Ele pode ser encontrado no diretório listado. Ele mostra todos os tipos de informações. Por exemplo, informações sobre sessões de conexão Wi-Fi, quaisquer conexão ou desconexões da sua rede. E também mostra informações sobre o próprio adaptador Wi-Fi. Você também pode ver um gráfico ao longo do tempo de diferentes eventos, incluindo os erros e outros relatórios da sua conexão. Você também notará que ele executou outros comandos, os quais citamos aqui no vídeo. Como por exemplo, o ipconfig, incluiu isso no relatório. Então, esse relatório pode ser muito útil se você estiver tendo alguns problemas estranhos de conexão Wi-Fi. Ele realmente pode esclarecer o que está acontecendo com a sua rede. Eu espero que, de alguma forma, os comandos que aprendemos a usar no CMD possam ser úteis para você em algum momento no futuro. Eu tenho certeza que se você compartilhar esse link para algum amigo ou conhecido, vai ajudar bastante. Então, não deixe de fazer isso. Compartilhe o link no Discord, no WhatsApp ou até mesmo no Facebook. E obrigado por compartilhar o conteúdo e nos vemos em um próximo vídeo.